Eu chamo-lhe um conteúdo hipnotizante. Aqui a parte mais difícil é realmente a parte da ideia, da criatividade. Depois de vermos, ok, parece-me bem, é fácil, mas ter a ideia de fazer uma coisa para o negócio é aí que está a maior dificuldade, a parte criativa. Qual é a vantagem deste conteúdo? Na verdade, na essência, isto é um vídeo. Aqui está como gif, mas ele fisicamente deve ser um vídeo. Porquê? Para ficar em loop no Instagram e no Facebook. E ter autoplay. Não têm som. São feitos com base em vídeos. Pode ser uma sequência de imagens, mas não metê com base em vídeo. E congela-se uma parte do vídeo. Neste caso, isto foi gravado. Uma regra importante é que pode ser com o telefone ou uma câmera de filmar. É igual. Tem que estar 100% estabilizado num tripé. E aqui estaria a senhora a olhar para a câmera. Estaria normal. Depois vai congelar tudo o que está à volta e fica só os olhos em movimento. E depois corta naquele trecho e coloca em loop.